Baiva, baiva, cadê minha calcinha? Cê sempre joga lá longe Cadê minha calcinha, pai? Tá ligado? Essa é a Sintravan, que tem que respeitar Tem que respeitar Você fica muito mais linda assim Vem, come Deixa acontecer que eu tô chegando Descendo assim na pista rebolando Gostosa pra caralho, admit Meu corpo é tão quente que derrete teu copão Tem isso que bota pra descer outra garrafa Mais um brinde Toga minhas amigas, por favor, não deixe Copa da pipoca reunida, é problema Chiclete de menta, porque hoje a noite esquenta Calcinha rosa no chão Bola acende o balão Falando que eu sou perdição Ele dá capa na minha bunda me chamando de mozão Calcinha rosa no chão Bola acende o balão Falando que eu sou perdição Ele dá capa na minha bunda me chamando de mozão Eu te vi lá do meu camarote Tava com as amiga e eu tava com os fiote Mensagem no insta me chamar pro burixote Tô aí de garrafa, olhou fortemente malote Me aproximei, troquei um papo Ideia vai, caiu no laço Tô na minha pote, moleque toda conversível Gravaram um vídeo nosso, cê indo embora comigo Amor é amor, um lance é um lance Ela puro golpe, não vou me apegar Tiro sua calcinha, pique, te molho de whisky Faço a língua pra te arrepiar Amor é amor, um lance é um lance Ela puro golpe, não vou me apegar Tiro sua calcinha, pique, te molho de whisky Faço a língua pra te arrepiar Calcinha rosa no chão Bola acende o balão Fala que eu sou pedição Ele dá tapa na minha bunda me chamando de mozão Calcinha rosa no chão Bola acende o balão Fala que eu sou pedição Ele dá tapa na minha bunda me chamando de mozão Ele dá tapa na minha bunda me chamando de mozão Ele dá tapa na minha bunda me chamando de mozão Diretamente é... Responde na faca Responde na faca Fala que eu sou pedi-me chamando de mozão Fala que eu sou pedi-me chamando de mozão